Oi meus amores, tudo bem com vocês? Como é que está? Tudo ótimo? E hoje eu vou começar um vídeo diferente, porque eu vim convidar vocês ao desafio 7 livros em 7 dias. Vamos lá? Antes de mais nada, vocês já sabem, né? Não se esqueça de curtir o vídeo para o YouTube entender que você gosta do meu canal, tá? Que você gosta do meu trabalho, para ele enviar para outras pessoas. Se inscreva aqui que a gente está rumo aos 9 mil inscritos, graças a Deus. E todos os livros citados estarão linkados aqui embaixo, tá? Se você quiser comprar qualquer um desses livros ou livros diferentes, use meu link da Amazon, que não muda nada para você e eu recebo uma pequena comissão, tá? Sempre lembre, gente, quando vocês forem fazer compra, de apoiar um produtor de conteúdo, seja eu ou qualquer outro, nos ajuda pra caramba, tá? E a gente também tem o Catarse aqui no canal, que é uma outra forma de você me ajudar financeiramente. Lá você vai ter vídeos antecipados, conteúdo nos melhores amigos. O pessoal do Catarse já sabia desse desafio. Eles vão saber quais livros eu vou ler antes, tá? Ele já tem o calendário de dezembro todinho pra eles. A gente vai fazer a Mito Secreto no final do ano. A minha viagem, que vocês vão ver na hora que eu colocar o calendário aqui, eu vou trazer um livro lá de fora pra sortear entre as pessoas que assinam o Catarse. Então é isso, o link tá aqui embaixo, o link da tag, os links importantes estão todos aqui, tá? Na descrição do vídeo. Antes de mais nada, vamos lá. Eu vi esse desafio no canal da Mari do Sonho Distante, mas eu acho que ele é bem comum. Já vi outras pessoas fazendo também. E aí, como em dezembro eu preciso fazer mais horas lá na Rochinha, então as lives vão ser maiores, porque a partir do dia 15 eu estou de férias. O calendário tá aparecendo aí pra você, tá? Se você quiser ver devagarzinho, é só pausar o vídeo. E o nosso desafio vai do dia 1º ao dia 7. Nós teremos duas lives de 12 horas. As lives de 12 horas acontecerão no dia 3, que é numa sexta-feira, vai começar às 9 da manhã e vai terminar às 9 da noite. E no dia 5, que é em um domingo, vai começar às 9 da manhã e vai terminar às 9 da noite, tá? Do dia 1º ao dia 7, todos os dias a live começa às 9 horas. Porque como vai ser um livro por dia, enquanto eu não terminar o livro, eu não vou desligar a live. E a minha média de horas que eu preciso fazer durante esses dias, gente, são 6 horas de live, tá? Pra eu poder, quem já é meu seguidor lá na Rochinha, sabe que eu tenho que fazer uma quantidade de horas. E eu não quero fazer aquele return que o pessoal faz, porque como eu tenho poucos inscritos, eu acho que não vai dar muito certo. Então, eu prefiro estar lá presencialmente, tá? Nos outros dias, até o dia 14, teremos live, que vai começar às 13 horas. Do dia 8 ao dia 14, não é esse desafio, mas a gente vai ter live lá na Rochinha, que vai começar às 13 horas, que é o horário que eu já fazia normalmente. A partir do dia 15, não teremos live, mas teremos vídeos aqui no YouTube, tá? Da minha viagem. Então, eu vou postar vídeo um dia sim, um dia não, de vlog de viagem. Mas isso aqui é só pra dar um adendo, agora a gente vai falar sobre o desafio. Como que esse desafio funciona, tá? Esse desafio, você, tecnicamente, terá que ler um livro por dia, porém, o que funciona pra mim, às vezes, não é o que funciona pra você. Eu sei que a média de um livro que eu leio são 300 páginas por dia. Se você ler 200, então você vai ter que procurar ou um livro menor, ou um calhamaço, onde você vai dividir por dia essas 200 páginas. Porque eu acho que também funciona. Eu vou mostrar a minha TBR pra vocês, também nessa faixa da quantidade de 300, 300 e pouquinhos páginas, tá? O primeiro livro não vai ser a ordem que eu vou ler, tá, gente? Eu vou começar live e aí vocês vão me ajudar a escolher lá. O primeiro livro vai ser, e não sobrou nenhum, da Agatha Christie. Eu olhei a diagramação, eu acho que ok, tem muitas falas, tá? Eu nunca li nada da autora e eu acho que pode ser que seja um bom começo. Ele tem 396 páginas. Eu pretendo deixar os livros maiores, tá? Os dois livros maiores pra live de 12 horas, né? Porque eu acho que faz mais sentido. Então, eu não sei nem do que se trata essa história. Muitas pessoas me falaram, ah, esse é o melhor livro da Agatha, o melhor livro da Agatha, mas eu tô bem perdidona mesmo. O próximo livro é esse livro que veio da TAG, era pra me ter lido no mês que chegou, né? Mas eu não li. É um romance LGBTQIA+, onde a nossa protagonista conhece uma menina que ela vem do passado, se eu não me engano, em um trem, tá? O nome do livro é A Última Parada, da Casey McEaston. É lindíssimo. Ele vem pela editora seguinte, tá? Já tem até a capa. Eu acho que eles já mostraram a capa aí pra gente. Aqui essa diagramação, tá? Eu queria colocar um romancinho assim mais tranquilo de ler. Esse livro, ele tem 390 páginas, tá? O próximo é Princesa Mecânica. Gente, eu queria tanto terminar essa série esse ano, mas eu fico enrolando, eu olho pros livros e eu fico... Eu gosto, tá? Só que eu tô de ressaca. Então, eu nem ia fazer esse desafio, mas eu falei, quer saber do quê? Eu vou fazer, porque eu preciso, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer live. Então, meu último livro da série da Peças Infernais, esse livro, ele tem... 430 páginas. Eu vou pegar livros de 300 páginas. Ah, essa é uma piada. O próximo é Jovem de Elite, da Mary Lou. Eu ia ler esse livro com a minha amiga Tânia, mês passado, mas aconteceu tanta coisa, gente, que nem leu. Esse tem 299 páginas, tá? O que se trata, Jéssica? Não faço ideia, tá? É... Vindo do nada, uma seta voa pelo céu e acerta um inquisitor no peito. O grupo perto dele grita. Espalha-se em todas as direções. Espalhando-se em todas as direções. Nossa, tô lendo bem legal. Outra flecha vem voando e depois outras. Os inquisitores envolta suas atenções para os atacantes invisíveis. Enfim. Não tô conseguindo ler, né? Mas vai dar certo, vai dar certo. O próximo é esse livro que foi resgatado na Twitch, que era muito lido esse mês, mas vou ler em dezembro, que é A Rebelde do Deserto. Ele é bem curtinho e eu sei que é um livro que se passa no deserto, é isso. Tem 283 páginas, ó. Menos de 300. Ai, gente, eu sou uma piada. O próximo é O Labirinto do Fauno. Eu amo esse livro, apesar de ser meio estranho, tá? E esse aqui, ele tem 314 páginas. Eu acho ele lindo. É a história de uma menina. Vamos ver se eu vou lembrar. A história de uma menina que a mãe dela tá grávida de um cara na época da guerra. E aí eles vão morar em uma outra cidade, assim, numa casa muito estranha. E lá ela encontra um labirinto. E dentro desse labirinto tem um fauno bizarro. Eu posso estar esquecendo. Eu posso, mas, enfim. E, por último, mas não menos importante, O Clube dos Homens. Quem queria que eu lesse esse livro? Muita gente me indicou. Um romance também. Eu ia colocar um romance de época, mas aí... Como me ensinar com isso, eu achei difícil de achar, sabe? Aí eu fui bater no olho. Meu olho brilhou nesses livros. E eu falei, ah, vão ser esses mesmo, tá? Então, esse daqui é a história de um cara que tá com um relacionamento complicado. E ele vai pra esse clube pra poder ler romances de época, pra ver como tratar melhor sua esposa. Eu acho que é isso, tá, gente? Eu não tenho certeza. E esse livro, ele tem 316 páginas. Ele é bem comentado no BookTok. E é isso. Vocês estão todos convidados, tá? Se você tiver qualquer dúvida, pode me comentar aqui embaixo. Pode me chamar lá no Instagram. Meu Instagram tá aqui. E as lives serão lá na roxinha, tá? Como eu falei, se você não me segue lá, já me siga. E já me siga aqui no canal também pra poder ver meus vlogs de viagem, entendeu? Porque eu sou uma burguesa safada. Vocês vão ver viagem, uma viagem, gente. Pra quem é da Twitch, já sabe pra onde eu vou, tá? De louca... De louca... Meu inglês é uma bosta. De baixo custo, tá? Porque a gente não vai em restaurante. A gente não vai fazer esse estranho, não. A gente vai comer no supermercado, na banquinha ali do ti, entendeu? Porque aqui a gente viaja, mas a gente dá nossos pulos. Então é isso. Um beijo. Espero todos vocês. Comenta aqui embaixo se você vai participar desse desafio. Beijo e tchau!